Música Representante povo e o Parlamento Nacional preocupa com a folha em Sassan e a continuação do mercado, também desconfia e a manipulação com a folha em Sassan do seu vendedor. Também o deputado Sira Russo Aifaessa atuar o controle com a folha em Sassan do seu município. Música Deputado Gabriel Suarez, Russo Ibanca da CNRT-HTT, folha em Sassan, sae tambem impacto Russo e taxa importação. Presos Sassan, sae, isso é um sucesso da minha casa. Lá você não é que se inventa Sassan, folha em Sra. Deputado, mas eu não vou fazer o que eu aprova-me o que a polha em Sassan. Tasa não é que prejudica. Se a polha em Sassan não é que for, não é que se não for. Se você não for, é que se não for, não é que se não for, não é que se não for, ou não é que se não for. para que a gente tenha falado.